Estou fazendo um estudo aqui de presentinhos de Natal, que vai ser pra Brasilda, e eu vou fazer pra galeria também. Eu adorei. Aqui tem 11 centímetros de diâmetro, tá em fase de teste, eu tenho uma pecinha aqui que está no biscoito, e essa peça aqui, ela está ainda no ponto osso, que ainda vai pra queima. Quando ela queimar, ela vai ficar nessa cor marfim. No verso, eu coloquei aqui o logo da galeria. No caso da Brasilda, eu vou colocar o logo dela. As opções de pintura, tenho esse verde aqui, que é o verde cromo, da Arte Brasil, que é super bonito, que tem um diálogo com o logo dela. Ou então, eu pensei nesse verde aqui, que é um verde mais fosco, e ele tem vários pontinhos de cristais que dá esse tom do verde cromo, que pode ficar bem legal também. Então, como esse verde, ele dá um efeito de transparência, pra trabalhar aqui, ele vai ficar assim, com esse resultado, semelhante a esse resultado aqui. É um esmalte que, no baixo relevo, vai ficar mais escuro, no lugar do azul vai ficar mais verde, e na parte mais saltada, um verdinho mais claro. Deu pra imaginar? Muito legal, né? Então, nós temos essa opção. Ou tem uma outra opção, que a Brasilda tinha comentado comigo, que ela gostou bastante, que nós fizemos como presente aqui na galeria, numa exposição, deu de souvenir, trabalhando com argilas coloridas. Na argila marfim, argila terracota, e foi aplicado esmalte transparente por cima. Aqui é um baixo relevo, escrito a palavra, seranímico, que é cerâmica da alma, que foi o nome da exposição que aconteceu aqui. Neste caso, a argila aqui no verso ficou na cor natural, sem esmaltação. Tem um outro exemplo de amostra aqui com argilas coloridas, e foi aplicado esmalte transparente, frente e verso das amostrinhas. Então, a ideia foi desenvolver esse vídeo, pra mostrar tanto pra Brasilda, como pra você, uma etapa do processo. Como eu me comunico com a pessoa que vai fazer a aquisição do meu trabalho, pra gente decidir qual a melhor cor, qual o melhor caminho, até onde nós chegamos aqui. Eu vou fazer os testes, conforme combinei com a Brasilda. Ela gostou muito deste esmalte, que queimando a mil graus, ele fica mate, com umas pintinhas de brilho, uns cristalzinhos. Ele é da Maicon, é um importado, CG734. Ele já vem pronto para uso, basta mexer bem e aplicar. Vou aplicar duas de mãos, intercalando secagem. Neste teste, agora eu vou aplicar no verso, uma camada de esmalte transparente. O meu esmalte transparente, ele fica verde assim, porque tem corante comestível. Quando ele queimar, vai ficar incolor. Vou queimar a mil graus. Como a ideia nesta etapa é fazer testes, e eu sei que aqui fica mate, com pintinhas mais vibrantes, que são os cristais. Ela vai ficar esse resultado aqui. Eu vou fazer uma experiência nesta amostra. Na onde tem o baixo relevo, eu vou aplicar o esmalte transparente sobre aquele esmalte mate. Em uma das palavras. Por exemplo, aqui eu vou pegar a palavra amor. E aí fica de opção. Como eu pretendo fazer várias, eu uso a criatividade. Uma eu coloco na palavra amor, a outra eu vou alternando a palavra paz e a palavra fé. Estou aplicando transparente nas bordas também, sobre o meu esmalte mate. Ok. Agora, vai pra queima, pra depois analisarmos os resultados. E nesta amostra, eu vou testar usando o esmalte transparente. Eu vou aplicar na parte superior duas camadas. E no verso, eu vou aplicar só uma camadinha. Neste caso, como é uma cor só em color, eu poderia tanto aplicar no método do pincel, que usa o CMC, que ele tem essa densidade de iogurte, como também na imersão. Que aí, no caso, eu aplicaria sem o CMC. Com um pincelzinho menor, eu vou preencher esses pontinhos, que o esmalte não entrou. Agora, eu vou fazer uma mistura. Vou colocar o verde cromo com o esmalte transparente, pra fazer um pouco mais suave de verde. Vou adicionar aqui 250ml de cada esmalte. Irei pintar uma amostra usando o método da imersão. e, nesse caso, eu vou mostrar o mesmo. E aí, eu vou deixar um pouco mais suave de verde. E aí, eu vou ensinar um pouco. Então, eu vou colocar o verde. E aí, eu vou colocar o verde. E aí, eu vou colocar o verde. Dentro do que eu conversei com a Brasilda, eu tenho aqui o resultado dos testes. Então, a primeira opção do teste 1, que eu usei aquele esmalte mate com cristalzinhos brilhantes, ficou interessante, deixei o verso transparente aqui. Aqui tem o exemplo do baixo relevo, no caso aqui com a minha logo marca, e o dela vai ficar a logo dela. E naquela experiência que eu fiz aplicando transparente sobre os detalhes aqui, eu achei que não ficou muito bom. A gente pode deixar, no caso, se for por essa opção, deixar tudo mate assim, porque ele é um esmalte que na composição, ele não aceitou muito bem o transparente por cima, não foram compatíveis. Deu umas bolinhas, então, é melhor não. Então, essa opção 1, o resultado ficaria aqui mate e aqui transparente em color. Essa opção do teste 2, foi aplicado só o esmalte transparente, eu gostei bastante do resultado, explorando a própria cor da argila. Essa argila é uma argila tabaco, na argila marfim, ele dá mais um efeito de transparência, revelando uma corzinha mais clara no fundo. E a terceira opção, que eu amei o resultado, ficou incrível, eu trabalhei com o esmalte, o verde cromo da Arte Brasil, ele é um esmalte reativo. E eu me survei com o esmalte alcalino transparente. E ficou lindo, ficou baixo relevo, ficou os detalhes em evidência, as partes saltadas um pouco mais claras. E eu fiz a esmaltação frente e verso, e eu gostei bastante do resultado desse aqui, dessa terceira opção. Acho que foi um dos que eu mais gostei. Então, o primeiro teste, trabalhei com o mate e transparente no verso, a segunda opção só com o transparente, a terceira opção eu misturei o transparente com o esmalte reativo. E deu esse resultado muito bonito, valorizou bastante o baixo relevo. No caso, aqui no verso, que vai ter a logo da Brasilda, que é num formato circular, ele vai ser valorizado bastante. Ele vai ficar com uma proposta tipo esse efeito aqui. Eu compartilhei com você como eu faço um estudo para definirmos formas e cores, para desenvolver um trabalho mais específico para os meus clientes. Eu sou a Norma Vilar, artista plástica. Um beijo!